Música Música Tira-se fotos de patos de graça Aperto Agora, Rui, você terá sua foto tirada por Pablo von Smoot, o famoso fotógrafo infantil Seja um bom garoto e faça o que ele mandar Música 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 Aí está ele Vire-se e diga lá, Rui Olá Esse é o meu querido bebê Rui Vamos andando Fique aqui nesta sala de espera especial Veja um chodo Pouco flácido Bela goela Veja, dentes Finalmente um belo exemplo de Carne de primeira Bela goela Mas acho que esta precisa de toque especial Tira foto, tira foto Esse foto Esse foto vai ser um ovo duro De quebrar Muito bem Neste cenário eu quero captar um dos nossos períodos históricos Vai ser uma bela foto O senhor está muito presidencial Bom, fique nesta posição enquanto eu me preparo para tirar a foto Há muitas e muitas minhadas Os nossos avós patos começaram Esta foto pede uma coisa especial Então põe a cabeça no pelourinho O que é pelourinho? O que é pelourinho? Pelourinho O que é pelourinho? É um aparelho especial que ajuda a enquadrar Então vamos com isso e entre no pelourinho Pelourinho, 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 pelourinho Pelourinho, 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 pelourinho Nesta foto você será o maestro do rock Você é o rei Mas... Precisa melhorar É, eu vou te deixar maior do que a vida E tenho a coisa exata para isso Granadas Tom, coma este sanduíche de carne Anda, come logo Você vai adorar Ah, não, seu fotógrafo Minha mãe me ensinou a dividir a comida Coma bem meio Eu fico com isso, muito obrigado Deste cenário, você irá para o espaço sideral Será o primeiro pato na lua Eu vou para a lua Eu vou para a lua Onde é a lua? É lá em cima Agora entre no foguete Vou preparar a câmera Prepare-se para decolar Tudo bem, rapaz Comece a contar Dez segundos para decolagem Contando Dez Eu não sei contar Tudo bem, rapaz Espere um segundo Enquanto eu pego o flash Saindo um pato flambado Três, dois, um Já Você não é fotógrafo É uma raposa Já sei Estava tentando me matar Não é? Não A grande explosão Rui, querido Está tudo bem? Pensei que ouvi O barulho Olha, mãe Eu sou fotógrafo Eu sou fotógrafo Eu sou fotógrafo